Olá pessoal, boa noite a todas e todos. Estamos hoje aqui no terceiro e último dia do curso MAM para Educadores, as relações entre cinema e educação. Se eventualmente tiver alguém que esteja chegando aqui pela primeira vez, vou repetir que me chamo Gleice Kelleitor, sou gerente de educação e participação do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e estou dividindo a organização e a mediação desse curso com o meu colega José Quental, que é coordenador de cinema e da Cinemateca do MAM Rio de Janeiro e hoje vamos concluir o curso com a presença da Neva Serântula, que vai ser apresentada pelo Zé e que trabalha e coordena o projeto da Cinemateca Júnior em Portugal e a quem eu queria agradecer não só por aceitar o nosso convite e construir esse curso junto conosco, como também pela disposição e disponibilidade de estar aqui presente hoje desde Portugal, numa diferença de horário tão grande, já é madrugada em Portugal, então agradecemos especialmente a Neva não só por estar conosco, mas também por fazer essa concessão aí de tempo e espaço para dividir, compartilhar os seus saberes, as suas experiências e se somar a esse debate que vem sendo muito rico e que hoje vamos concluir com a sua presença. Então, sem me estender mais, compartilho com vocês que a lista já está no bate-papo, então peço que, assim como nos outros dias, vocês marquem sim na presença do dia de hoje e passo a palavra ao José para que ele apresente Neva e também endosse os meus agradecimentos. Obrigada, gente, pelo retorno e pela presença. Boa noite a todas e todos. Obrigado, Gleice, pela introdução. Obrigado, Neva, pela presença. Eu queria dizer que é um prazer enorme receber você aqui, Neva. A Cinemateca do MAM, eu represento aqui a Cinemateca do MAM, que é um departamento do Museu de Arte Moderna, que junto com o setor educativo está organizando esse curso. Eu queria dizer que é realmente um prazer para a Cinemateca receber um representante, uma representante da Cinemateca Portuguesa. A Cinemateca Portuguesa é uma Cinemateca co-irmã nossa, daqui do Rio. Nossas instituições são membras da Federação Internacional de Arquivos de Filmes. A Cinemateca Portuguesa é um grande exemplo, não só para a Cinemateca do MAM, mas para todas as Cinematecas do mundo mesmo. É uma das Cinematecas de referência, tanto pelo trabalho de preservação, pelo trabalho de laboratório, de restauração, e o trabalho também de difusão da memória, difusão do cinema, de valorização do cinema, da arte cinematográfica, e das formas de difundir isso, das formas de transmissão do cinema. E aí, no caso, com a Cinemateca Júnior, com esse projeto fabuloso da Cinemateca Portuguesa, uma referência também, com outros projetos de outras Cinematecas, mas a Cinemateca Portuguesa é também essa referência. A gente tem muitos colegas lá, lá em Portugal, que estou realmente muito feliz de estar recebendo. Vou apresentar, introduzir a Neva, que é a Neva Cerântula, que é do serviço da Cinemateca Júnior, dentro da Cinemateca Portuguesa. A Neva é licenciada em Letras com uma tese em História e Crítica do Cinema, sobre o cinema português, na Faculdade de Letras e Filosofia, da Universidade de Pádua, na Itália. Trabalhou durante vários anos com o Festival Sete Sóis, Sete Luas, um intercâmbio cultural, entre cinema, música e teatro, luz italiana. Foi fundadora da Festa do Cinema Italiano, criada em 2008 pela Associação Elisor Passo, com a qual colaborou até 2011. Em 2012, frequentou o curso Empendedorismo e Cultura, no ISTCTE, do Aldax, de Lisboa, e, desde 2000, trabalha no Departamento de Programação da Cinemateca Portuguesa, e, desde 2008, no Serviço Educativo Cinemateca Júnior. Neva, seja muito bem-vinda, te passo a palavra e reitero os agradecimentos já também colocados pela Gleice, a sua disposição de estar nesse horário tarde, já é noite para a gente, já é madrugada para você. Então, realmente, é um prazer receber você. Muito obrigado. Portanto, estão a ouvir? Boa noite. Boa noite. É um grande prazer estar aqui convosco. Eu agradeço imenso à direção do Museu da Arte Moderna de Rio de Janeiro para ter me apresentado este desafio, este convite convosco. Portanto, agradeço imenso à Gleice, o José, a direção do Museu da Arte Moderna de Rio de Janeiro, e o interesse também para a nossa atividade. E, para mim, será um grande prazer partilhar convosco todas as nossas atividades que temos feito, todas, em parte, as atividades que temos desenvolvido nestes últimos anos, e também para refletir um bocadinho sobre o que é o cinema e a educação. Naturalmente, eu apresento um documento, que é um PowerPoint, e queria começar a partir de uma parte um bocadinho mais institucional, só para nos colocar e para nos colocar um bocadinho, enquadrar um bocadinho a Cinemateca Portuguesa, apesar do José, que já acredito em algumas mãos, que é a Cinemateca Portuguesa do Banu, que é o Ministério da Cultura. Seu microfone está um pouquinho baixo. Um bocadinho baixo, o meu microfone. Acho que é uma posição que você lhe falava. Pois, estou a tentar... Estou a tentar... Pequenos problemas técnicos. José, vou ouvir um bocadinho melhor? Sim. Portanto, este organismo nasceu nos anos 50, e tem como emissão... ...tráfico, mas é evidente que se concentra principalmente no patrimônio português. Portanto, a partir de 56, é membro da Federação Internacional dos Artigos dos Filhos da Piaf, que tem um papel bastante preponderante no que é também... Em termos europeus, digamos assim, a partir mais tarde dos anos 90, foi muito importante para a fundação da Associação Europeia das Cinematecas e participou em diversos programas europeus, como os Lumière, o Archimedia, o Europeana Film Gateway, e depois, para falar mais tarde, sobre os projetos dedicados mais à educação e ao cinema. A primeira sala foi inaugurada em 1956. O que vocês estão a ver agora é principalmente a sede principal, que é em Lisboa, a sede onde temos aqui um espaço expositivo, temos a entrada da Cinemateca, um espaço expositivo e um palacinho. Não nasce aqui a Cinemateca Portuguesa. Em 1956, quando abre as portas e começa a programação regular, será exatamente na Cinemateca Júnior que eu já vou voltar a mostrar. Volto a mostrar a sala, porque efetivamente é uma sala histórica muito importante, mas este é o edifício em que a Cinemateca muda em 1980. Naturalmente, a Cinemateca, toda ela é um serviço pedagógico e é um museu. E, portanto, a Cinemateca visa também fazer uma mediação entre aquilo... Desculpa. Alguém? Algum problema? Não. Portanto, visa fazer uma mediação entre aquilo que é a sua coleção, na totalidade, não é? E os seus visitantes. Portanto, é através de vários serviços que faz isso. Ou seja, temos um grande departamento de exposição. Mano, a qual pertence, mas também tem um negócio gráfico, que faz a través da documentação de cartazes que existem, de aparelhos, de objetos que têm a ver também com o pré-cinema e com o cinema, mas também justamente com cartazes que eram visitados, que são mensais e informações. Portanto, a biblioteca via vídeo fotográfico que vai um encontro a todo um conjunto de pesquisas efetuados pelos investigadores ou qualquer pessoa que esteja interessada na investigação sobre o cinema, na curiosidade sobre o cinema. É feito através de, portanto, através de dar a conhecer o nosso património através destes aparelhos, através de exposições temporárias que são efetuadas na sede, portanto, ao lado da biblioteca, todos estes espaços que fui ainda por cima nos anos 2000, fui restaurado e, portanto, tem um aspecto arquitetónico muito mais arrojado e mais inovador. E, através, naturalmente, dos filmes, que são as salas de cinema. Então, temos duas salas de cinema, de 250 lugares, de 250 lugares, outra, e temos também, aproveitamos nos últimos anos, também de uma esplanada, ou, naturalmente, um bar e uma livrinha. O outro bolo, digamos assim, da Cinemateca é o Animo, o Arquivo Nacional de Imagem e Movimento, que se encontra fora da cidade de Escova, e que surge nos anos 90, 96, em que, em um momento, não existindo em Portugal um museu do cinema propriamente dito, no Animo concentra-se toda esta coleção, que é, em parte, invisível, porque, evidentemente, é exposta através de exposições temporárias e através da Cinemateca Júnior e da sede, que, portanto, coleciona temas de 6 milímetros e 35 milímetros, película, sistema analógico, naturalmente, nos últimos anos, também se intersona, está adquirindo equipamento, e há um grande laboratório, também, do que diz respeito ao digital, portanto, laboratório analógico, com tiragem de cópia analógica e digital, e tudo aquilo que são os objetos, como eu estava a dizer antes, sobre o pré-cinema e o cinema, e que, obviamente, este espaço é visitável para marcação prévia, porque, de facto, os colegas trabalham todo dia, portanto, não está pensado, finalizado para uma abertura cotidiana de todos os dias para o público, mas é visitável, naturalmente, e está disponível a investigadores, a qualquer pessoa que possa, com marcação prévia, aceder a estas coleções. Em 97, em 2007, conta que a Cinemateca Portuguesa, a missão, o Estatuto da Cinemateca Portuguesa, apresentava-se uma lacuna, porque, de facto, apesar de ser tudo e algum serviço pedagógico, até então, ninguém tinha pensado que era necessário fazer uma formação de público, que era necessário dirigir a programação da Cinemateca, pensar os filmes para uma faixa etária mais baixa, para as crianças e jovens, a partir dos quatro anos. E, portanto, o diretor da altura, João Bernardo da Costa, tendo ao seu dispor uma sala de cinema, que foi a primeira sala de cinema da Cinemateca, portanto, no Palácio Pós, que é o palácio que vocês estão a ver agora, no Restauradores, tendo à disposição esta bela sala de cinema, decidiu dedicar este espaço muito pequenino, mas muito cuidado, muito querido e muito especial, dedicar a uma programação infantil, em que pudesse acolher grupos escolares, jovens, famílias, e que pudesse ser, que pudesse adquirir uma própria identidade, que fosse um espaço informal, um espaço laboratório, um espaço de encontro com o cinema. E, portanto, eu agora queria mostrar o primeiro filme, não é? Vocês vão ver aqui a sala de cinema, que já vou mostrar mais à frente, e alguns espaços, como o espaço da oficina, como eu disse, é tudo bastante pequenino, mas gostava que o José mostrasse o primeiro filme, se faz favor, são uns minutinhos, que dão um bocadinho uma atmosfera daquilo que é o nosso espaço, e das atividades que eu vou falando depois, mais tarde, porque, como eu disse, temos uma sala de cinema, temos um espaço expositivo, e temos um espaço oficina. E já falarei do que é, do que é mais adiante, o espaço expositivo. Mas, faz favor, José. Naturalmente, este espaço que vocês vão ver, durante a semana, há atividades para escolas, grupo escolar de todos os níveis de ensino, dos quatro anos até o secundário, e, por vezes, também, ao nível superior, ao nível universitário, para acesso à coleção, e também para as famílias, todos os sábados, há oficinas, e uma programação regular de cinema para a infância. Eu tenho que interromper a tela. E vamos... Zé, está sem som, não sei se você tem que ligar seu som. Está com som agora? Sim. Vamos lá. 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 Vamos lá.